Agora, pegando um clima um pouco mais praiano, que as pessoas se identificam muito e muitas pessoas gostam de ter no jardim, justamente por essa identidade, essa familiaridade e essa conexão com a praia que a grande maioria dos brasileiros tem, é a Sete Copas Brasileira, que cria essas saias, essas copas. Então essas pessoas pedem muito pra ter no jardim, justamente por essa conexão, as boas lembranças, as boas recordações. Então é uma árvore linda, que dá também uma sombra deliciosa, então é uma ótima opção pra ter uma sombra gostosa em casa. Você não precisa ter só na praia, você pode ter no campo também e usufruir dessa copa, dessa sombra e desse frescor imediato. Não precisa esperar ela crescer, porque a gente já fornece ela assim em grande porte. Então ela já proporciona esse benefício, essa vantagem de já te dar uma sombra logo de cara. Então aqui eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais distante pra você da Sete Copas Brasileira, chamada de Terminália Capata. Então olha só a delícia de sombra que ela projeta aqui. Então o sol tá se pondo ali e a gente tá aqui completamente protegido do sol. E eu tô a mais ou menos, é uma distância de 4 a 5, de 5 metros dela, totalmente abraçada pela sombra que ela tá projetando aqui pra trás. Então é uma excelente opção pra quem tá buscando sombra, frescor, um lugar de repouso, Enfim, ter esse aconchego na sua casa, no seu jardim. Então a gente tem várias Sete Copas aqui, de várias alturas e uma quantidade bem legal pra você poder aproveitar. Sete Copas aqui, de várias alturas e um lugar de repouso,